Senhoras e senhores, estamos de volta a mais um vídeo do Pitzinho, hoje sem webcam, pra gente focar mais direto ali nas imagens dele no jogo. E olha só que surgiram mais ofertas pro nosso artilheiro. Vamos adiantando, surgiram outras ofertas, até o Botafogo agora tá mandando. O Inter também de diferente e o time do Goiás. Olhando pelo ranking, o melhor de todos até o momento é o time do Cruzeiro, 44º. Mais uma semana passando e temos mais ofertas. Será que tem de outro país também? Ainda não. Temos agora o Vasco, me parece, ainda não... É, já tinha mandado oferta também, né? Tá repetindo os times. Terminou a temporada então, bora pra próxima e decidir o nosso futuro. Evoluímos em todos os quesitos possíveis ao longo de um ano de carreira. E ele tem o maior potencial na velocidade e na aceleração que estão em 92. Vai começar o Brasileirão Série A. E nessa nova temporada seguimos com ofertas. Agora tem o Fluminense ali, o Grêmio de diferente. Cara, o Fluminense é o 26º no ranking. A gente tá aproveitando pra ir pro time com o maior ranking de momento, né? Então o Fluminense vai ser a nossa opção dessa vez. O 26º é um dos melhores do mundo. Pitzinho preparado pra revelar o grande nome, o verdadeiro nome dele. E vamos lá então assinar com o Fluzão. E a gente vai tentar arrebentar no campeonato. Valeu por tudo, Ceará. Mas é hora de ir pro Fluminense e fazer história antes de ir pro futebol europeu. Já demos aí a nossa primeira entrevista no Tricolor Carioca. E o Pitzinho não tá de bobeira. Já estamos com a número 11, mas vamos pedir a 9 do John Kennedy, que fez o gol do título da Liberta. Mas acho que a gente vai ganhar, porque estamos com moral aí também pela temporada passada. O Fluminense estreou o campeonato ali com um empate, né? Diante do time do Grêmio. Estamos aí na segunda fase já da Copa do Brasil, aguardando o vencedor de Chapecoense versus Goiás. O time não tá na Libertadores da América desse ano, ó. Tem o Flamengo, vai encarar o Boca, tem o Santos, tem o Vasco da Gama e tem o Botafogo, que conquistou a Copa do Brasil. Como é uma nova temporada, vamos manter ali a nossa face e mais o nosso penteado. Mas vamos trocar de chuteira, cara. Vou pegar essa branquinha da Adidas. Na verdade, o jogo contra o Grêmio é agora. E olhando aí o nosso time, olha só como tá a escalação do Fluminense. Tem o Ganso, o André, os caras mantiveram. John Kennedy e Kano no ataque. Estamos aí no banco de reservas, doidinho pra ter nossa chance. Vamos destruir esse lugar de golaça! E se você tá curtindo a série e quer mais episódios em sequência, detona aí o botão do like e pro Playstation 2 não morrer. O like é importante, eu já falei isso várias vezes, porque infelizmente o YouTube não costuma recomendar jogos antigos, como o caso aqui do Bombapete. E pra quem pergunta, esse é o Bombapete J-League by Ricardo. Primeira chance na cabeçada do Kano, o goleiro salva. Mais um lance, rapaziada. Agora o André que fez a jogada e passou perto. E olha o moleque aí, rapaziada, Pitzinho entrando em campo aos 3 do segundo tempo. Aqui o Grêmio bate a falta e manda longe. Pitzinho lembrando o lendário garoto Neumar, quem é bem da antiga aí, lá em 2018. A gente fez um rumo ao estrelato no Playstation 2 e o moleque jogou muita bola no Fluminense. Mas ó, a gente tá escalado aí como meia atacante, hein. O treinador tá meio bizarro. A gente tá desobedecendo um pouquinho também, né. Que somos é centroavante ou jogador de ponta. Bora, mano. Vamos lá, Pitzinho. Na velocidade, já pediu lançamento. Boa bola, é com o garoto. Vem o goleiro saindo, Pitzinho pintou ele. Ah, foi pênalti, mano. Mas foi muito pênalti. Jogaram Pitzinho longe ali do lance. Bizarro isso. Mais um lançamento. Vem bola, Pitzinho tomou a frente, olhou pra área. Capricha, Pitzinho vem na batida. Rede! Gol do Fluminense! Pitzinho, camisa número 9. Na estreia dele na Série A. Na estreia com a camisa do Flusão da Massa. Pitzinho botou a bola lá na rede. E vamos levar o Fluminense pra Libertadores. Pra gente buscar o título dela, quem sabe. Mais Fluminense. Mais Pitzinho pedindo essa bola. Já tenta o drible e caiu. O Juizão mandou o lance seguir. Flusão com a jogada. Pitzinho mais recuado. Vamos puxar pra canhota, irmão. Olha pra área. Deu tapa. Pra bater pro gol. Tem escanteio, Fluminense. Bora de novo o Fluminense. Pitzinho passando. Dominou a danada. Olhou pro gol. Soltou uma bomba que explodiu na defesa. Tem bola. Moleque já ajeita aqui. Aparece na beirada do campo. Acelerou pra linha de fundo. Vamos pro corte seco. Limpou o pitzinho no R2. Bateu colocado. Passa no pé da trave. Tá jogando demais o moleque. Mais Fluminense. Mais Pitzinho. Pra velocidade. A gente adora adiantar essa bola. E ele vem. Olhou pra grande área. Vai no cruzamento. Caprichou. Pitzinho. Cabeçada pra fora. Cruzamento ali foi bom. Aí o Grêmio chegou. Ficou de frente. Palma, Fábio. Salva, salva o Fluminense. Parece que é o Fábio, né? Não tenho certeza. Ele deve ter se aposentado já. Vem bola do Grêmio de novo. Aí o Clusão recupera. Balão pra longe. Mais Grêmio. Mais uma jogada. Batida cruzada. Passa por toda a área. E a defesa rasga pra longe. Vai tentando tudo. Pitzinho voltando aqui pra ajudar na marcação. Lateral batido. Pitzinho em cima. Não deixa os caras cruzarem não. Vamos lá. Pitzinho também disputando. E é escanteio. Voltamos, hein? Pra grande área. Cruzamento. Pitzinho tentou. Nem o zagueiro pegou. O Grêmio empata. O jogo. Gol do Camisa 29. Olha só a cobrança de escanteio. A gente quase tira, velho. Mas aí tava o nosso zagueiro que não subiu. É o Pitzinho. Vai dando velocidade pro Fluminense. Adiantou essa bola. Correu pra dentro. Vamos, Pitzinho. Vamos, Pitzinho. O goleiro saiu. Ele rolou pra trás. Spalma. Vai entrar, vai entrar. Spalma de novo. Incrível esse lance jogadaça do Pitzinho. Aí cobrança de escanteio. Então vamos que tem mais uma chance. Bola pro Pitzinho. Gol do Fluminense. Pitzinho. De novo, moleque. Quase, quase meteu assistência pro John Kennedy. Mas o goleiro fez duas defesas. E na cobrança de escanteio. Na primeira trave. Pitzinho. Escora de cabeça. Olha o início avassalador com a camisa do Fluminense. E acaba o jogo. Torcida comemora demais. Todo mundo no Maraca não, né? O Fluminense joga aqui nas laranjeiras. A torcida tá gritando Pitzinho. Olê, olê, olá. Pitzinho vai te pegar. E após ser escolhido o MVP, nota 8, ele segue no banco. É difícil ser titular quando você chega no time. E agora temos o Corinthians. Tem aí o Corinthians. E Yuri Alberto tem o torre de cabeça. Daí jogada do Corinthians de novo. Pressionando o Fluminense. Renato Augusto. Mete 1x0 pro Corinthians. Chuliano chegou. Olhou ali. Vem batida. Passa a gente a trave. Fluminense já responde. Já estamos aí no segundo tempo. Bola pro Germancano. Olha ele aí. Metendo dois gols no campeonato. O primeiro aí que a gente viu. E empatando o jogo. Corinthians 1. No Grânce 1. Até agora nada de Pitzinho em campo. E tem aí, mano. Moleque. Vem Pitzinho pro jogo. Bora tentar destacar aí nessa partida. 57 minutos. Novamente escalado como meia atacante. Mas a gente não tá obedecendo muito não, né? Estamos mais na frente do que nunca. Aí, Pitzinho. Lindo o lance. Já deixou na saudade. Abriu o jogo. Vamos fazendo a passagem. Moleque já veio. Mas não tocaram. Pitzinho sozinho. Cruzamento pra ele. Muito forte. Bora se mexe, Pitzinho. Já perde essa garoto. Sozinho. Vai pra dentro deles. Pitzinho. Vai pra dentro, meu garoto. Linha de fundo. Caprichou. Cruzamento. Vai pintar. O gol. Mandou por cima. Tem mais uma chegada. Pitzinho corre pra grande área. Cruzamento no chão. Vai passando. Sobrou. O pai pediu. Bola no Pitzinho, irmão. Tô sozinho. Manda na área. Capricha no cruzamento. É escanteio. Vai gerar na grande área. A gente tá aqui, ó. Na saída. Se mandasse curtinha. Mas deu de boa. Salvou. Voltou. Pitzinho ajeita. Vem batida na trave. Incrível. Que essa bola não vai pra rede. Era a virada do Flusão. Vamos seguir, rapaziada. Pitzinho pedindo. Só rola. O manda. Cruzamento veio pro Cano. Não achou bola. Voltou pro Fluminense. Pitzinho sozinho. Pediu. Recebeu. Agora vamos bater. Cruzado. Vem bomba. Cássio rebote. Perdeu o Jorge. Ele tava impedido também. Júlio Alberto responde aí pro Corinthians. Bateu de primeira. Pediu até um pênalti. Mas não foi não, hein. Bateu. Foi no joelho ali do nosso zagueiro. Aí tem cobrança de escanteio. Romero. Corinthians volta a ficar na frente. 2x1. Série A. O bicho pega. Série A. É complicado. Aí, Pitzinho. Vamos que vamos. Lembrando que na primeira divisão tem só os dois turnos normais, né. Nada de ter três turnos como teve aí na Série B. Pitzinho aperta ali. Mas, ah, cara. O time não pega. Tem jogada, hein, rapaziada. Pitzinho corre pra área. Batida ali. É escanteio. Tem cobrança de escanteio. Bola vai sobrando. Pitzinho dominou. Tirou da marcação. Ajeitou pro chute. Cortou. Bonito. Soltou uma bomba. Defendeu no rebote. Ele manda pra fora. Fim de jogo. Deu Corinthians. Renata Augusto e Romero. Pitzinho soltou um foguete pra tentar o empate. Mas não deu bom. Voltamos de novo. Mais um jogo nas Laranjeiras. Quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Tem o modo Copa dos Campeões, né. Uma Copa que existia antigamente. A gente pula ela. Aí, por isso, estamos jogando mais uma em casa. E a primeira com Pitzinho de titular e centroavante. Jogo difícil contra o Palmeiras. Aí, o Palmeiras vem pro primeiro ataque. O Hendrick tava na área. Testou firme e forte. Palmeiras 1x0. Começando a achar que a gente escolheu um time aqui que toma muito gol, né. Vai ser difícil. Queria o Fluminense justamente pelos dois atacantes pra gente poder fazer uma dupla ali e ter mais chances de gol. Mas acabou que até agora tá complicado. Demos esse passe aí pro Ganso. E não empata o jogo. Lançamento. Ele vai dominando. Bateu cruzado. Everton. Mandar pra escanteio. É o Alan Carvalho ali. Pitzinho na área, rapaziada. Se pá, a gente guarda. Vem bola pro moleque. Ele ganha. Ele ganha no alto. Mas mandamos lá no espaço. Só mandar essa. Bora, Pitzinho. Bora, meu garoto. Bora, meu garoto. Adiantou na linha de fundo. Quem vem, pai? Quem vem, pai? Aparece ali. Excelente bola aqui, Paz. Assistência do Pitzinho pro Martinelli. É gol do Fluminense. Empatamos o jogo. Excelente jogada do nosso camisa 9. Moleque tá voando baixo. Ele já chegou no Fluminense sem medo de errar, né? Vai pra cima, encara. Faz gol da assistência. Tá jogando muito. Outra jogada do Fluminense. Excelente. Só se tocasse, né? Deu um chute horroroso, André. Olha só. Caraca, mano. Muito longe. Vamos, 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 time. Pitzinho. Já domina. Ajeita pro chute. Caprichou na bomba. Mais palma, Everton. Que paulada do Pitzinho. A gente tá com um chute muito forte, mano. Uma traulitada ali. E tem cobrança de escanteio. Pitzinho na bagunça. Pediu essa. Cabeciou de novo. Ele também tá muito bom na parte aérea, né? Tá ganhando sempre. Já fizemos um gol. E já estamos aí nesse jogo com duas cabeçadas. E ele ganha, ó. O chutão do Everton. Pitzinho. Tô passando, irmão. Já manda. Vai, Pitzinho. Bateu no canto baixo. Everton de novo. Ele tá mostrando recurso, Pitzinho. Capricha nesse cruzamento. Vem fechado. Pitzinho de novo ganhou. Mas, cara, a gente só tá mandando muito alta. Tem que tentar cabecear como manda o figurino. Naquela testada que quica antes de entrar, né? Pra matar o goleiro. E lá vem o Flusão. Pitzinho já pede tá livre. Bola pra tu, meu garoto. Vai encarar a marcação, Pitzinho. Já passou. Olhou, tocou. Ai, não chegou pro Alan Carvalho. Dominense dominando. Pitzinho encostando. Vai, vai, mano. Vai. Toca essa bola, pelo amor de Deus. Tocaram. Pitzinho. Agora no R2. Colocada. Pitzinho. Espalma o Everton. Mais uma defesa. Tá um absurdo esse goleiro também. Caramba. Não deixa a gente meter o gol. Vai mais uma, Pitzinho. É contigo, irmão. É contigo, irmão. Sobe, Pitzinho. Dessa vez não alcança. Mas o Fluminense vai ter o rebote. Pitzinho já encosta. Se tocar aqui, o pai tá sozinho. O pai tá solitário. Bola contigo, Pitzinho. Adiantou. Bateu na trave. E no pé da trave. Não sai o gol, cara. E segue o Flusão. Último lance aí do primeiro tempo. Pitzinho sozinho. Cruzamento. Batida. Nossa, o giro foi bonito. Mas segue, hein. Segue empatado o jogo. E aí tem o Palmeiras já no segundo tempo. Trocando passes. O chute, me parece, ali do Zé Ricardo. Palmeiras, mano. Zé Rafael, aliás. Palmeiras 2x1. Vamos lá, Pitzinho. Passando, irmão. É contigo, meu garoto. Vamos acelerar essa jogada. Adiantou pra linha de fundo. Correu pra dentro. Olhou ali no meio. Pitzinho tocou. Ai, Alan Carvalho não pega. Pitzinho ganha. Ih, finaliza longe. Caraca, velho. Caraca, velho. Aí o Pitzinho domina. Já vai pra cima. Vamos lá, Pitzinho. Botou na frente o Everton. Sai, Pitzinho. De cavadinha, golaço. Gol do Fluminense. Pitzinho. Camisa número 9. Foi pra dentro da marcação. Recebeu um bolão. Adiantou. E na saída do Everton. Aquela cutucada. Nada, nada. Uma cavadinha. O Fluminense empata o jogo. E vamos com tudo pra buscar a virada. Eu achei que a 26ª posição no ranking. O Fluminense estaria forte. Mas na parte defensiva, o time tá horroroso. Só vamos, pai. Tô solitário. Sozinho, solitário. Recebeu o Pitzinho. Aí o clima esquenta. Pitzinho rolou. Faz e me abraça. Faz e me abraça. Alan Carvalho. É gol do Fluminense. Vira, vira, virou. Pitzinho tá o quê? Ele tá gastando a bola. Tá jogando demais. Tá na boa. Tá na moral. Mais uma assistência, hein. Moleque tá o rei das assistências. E metendo tudo quanto é gol. Vai que é tua, meu camisa 9. Tem mais Fluminense. Pitzinho já tá ali, ó. Já pediu e já vamos dar um tapa na malvada. Botar lá na frente. Vai que é tua, Pitzinho. Olhou na grande área. Caprichou no cruzamento. Bola pro André. Voltou, hein. Voltou Fluminense. Dá pra bater. Bateu pro gol. Bateu bonito. Mas ela não vai na rede. Era mais uma chance aí pro Alan Carvalho fazer mais um gol. Aí tem jogada o Palmeiras. Olha só o toque. Zé Rafael. O Palmeiras empata de novo o jogo. Tá um absurdo. Uma peneira essa nossa defesa. Jogada do Hendrick. Olha aí o tapa. Zé Rafael ficou solitário, cara. O Jorge chegou três horas depois. E os zagueiros a mesma coisa. Bora. Bora que tem mais, pai. Bora que tem mais. Pitzinho solitário, ó. Só manda. Excelente bola. Pitzinho domina. Bate fraco de novo, mano. O cara tocou na boa e a gente se posicionou muito bem também. Mais jogada. Pitzinho dominou. Que isso. Pitzinho já botou lá na frente. Adiantei demais. Mas ele briga. Ele vem. Vamos lá, garoto. Quem tá na área rolou pra trás. Mas é pro Alain Carvalho. Defendeu. Defendeu. Everton. Já tem bola pro Pitzinho. Matou ela na caixa. Vamos encarar pro meio. Quem vem? Quem vem? O Palmeiras marca de longe. Pitzinho dali do meio da rua. Vai acabar o jogo. Luzão tentava. Mas o lance mais fim de papo. Um jogaço, véi. Um jogaço de bola. Três a três. E eu não sei se vocês perceberam, mas a gente tá jogando agora com dez minutos pra ter justamente um jogão atrás do outro, né? Ter mais emoção. Mas bora ver, ó. Mais uma vez MVP na partida destruindo o Pitzinho. Nota nove. Duas assistências, um gol ali, se eu não me engano. A gente arrebentou. Mas o Fluminense tá em décimo, né? Situação nossa não é boa, não. O Atlético tá na liderança aí com nove pontos. O América também tem nove. Estamos ali embaixo. A gente tem que chegar nos três primeiros pra garantir a vaga pra próxima liberta. Ou então ganhar a Copa do Brasil. Que a gente não ganhou com o Ceará. E eu só saí do Ceará porque o time não fazia muito gol. Não criava. No Fluminense já deu pra ver que o time cria pra caramba. Só a defesa que é horrorosa. Vamos ficando por aqui. E se vocês querem mais vídeos em sequência, deixa o like aí, mano. Ajuda demais. Vocês não imaginam o quanto. Compartilha naqueles grupos de Playstation 2 pra não deixar esse console morrer. Tamo junto. E até a próxima. E... Má. Tchau. Obrigado.